Oi, pessoal! Boa tarde! Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa por não estar postando vídeo, é porque eu estava com meus pais meio doentes, mas graças a Deus já estão todos bem, né? Eu estava sem poder estar gravando o vídeo, porque eu estava correndo atrás de médicos, fazendo exames, mas graças a Deus eles estão todos bem. Então, eu estou devendo o vídeo do porta-agulha, né? Eu já estou fazendo, eu ainda tenho que passar para o computador, ajeitar ele para poder estar postando. Aí ontem, eu estava aqui em casa, né? Chegou uma amiga minha querendo aprender como colocar essa partezinha aqui, ó, no pano de prato, que ela nem sabe. Aí, através dela, que me pedi, eu vou estar mostrando aqui para vocês e para ela estar vendo também como fazer. dou um nozinho aqui na linha e venho aqui no pano de prato, vou ensinar como botar essa partezinha, iniciar o bico do pano de prato, certo? Para vocês. Eu estou usando a linha da Círculo, aquelas linhas brilhosas, hein, ó, que eu acho que é a Lisa, não lembro direito que eu tirei o papel falando, mas é da Círculo. Olha aqui, ó, eu faço desse jeito, ó. Uma, duas. Uma, duas. Fura aqui no pano, ó. O pano, ele é... Não é muito duro para furar, ele é bem... Se eu explicar, é fino, né, pai, ó. Sempre eu coloco duas, porque colocando duas correntinhas dá o mesmo espaço de um ponto para o outro, ó. Ó, deixa eu tirar aqui o brilho para ver se melhora mais para vocês. Aqui, ó. Uma, duas, aí vem aqui. Uma, duas. Sempre fazendo o mesmo tanto de correntinha, tem que ter cuidado para ele não ficar muito apertado. Ó, uma, duas, aí vem aqui. É bem fácil, para ela que não sabe fazer crochê, ela queria iniciar pelos paninhos de prato, né? Então, aqui, ó. Uma, duas, aí dá a volta aqui, vem aqui o furo, dá a volta na agulha, puxa. E, ó. Uma, duas. Eu estou fazendo as roupinhas para essas bonequinhas aqui, ó. Sabe, depois eu faço algum... Algum passo a passo, tá, gente? Aqui, ó. Sempre duas correntinhas. Correntinha, vem aqui no pano, puxa aqui e dá a volta. Uma, duas. É bem fácil, pessoal. Para quem está iniciando e vai começar com o pano de prato, como essa minha amiga, aqui, ó. Ó o lado de dentro. Eu quero agradecer a vocês que estão no meu canal, que estão me ajudando. Vocês estão me ajudando muito, porque sem vocês, meu canal não vai para lugar nenhum, tá? Quero agradecer. Quero pedir a quem chegou no canal, ativar o sininho para estar recebendo as notificações do YouTube. E... E vou... Gente, quando eu fizer os 5 mil inscritos, eu vou estar fazendo um sorteio dessa agulha aqui, ó. Tanto que eu também estou fazendo um sorteio desse, um kit de agulha dessa no canal do meu namorado. O Gelão X Game. Vou deixar o link do canal dele para vocês estarem me conhecer. Eu vou estar dando a... A gente vai dar a volta, toda a volta no pano desse jeito aqui, ó. Aqui em cima a gente bota esse biquinho e depois a gente farrafar ele. Então, meninas, olha como está ficando, ó. O lado direito e o lado avesso, ó. Vamos continuar até chegar ao final, que eu vou ensinar como voltar, no caso, você deu a volta em todo o pano e eu vou ensinar essa partezinha de cima. Ó, uma, duas correntinhas, a agulha. Vem no pano, fura. Puxa e dá a volta aí. Uma, duas. Vocês vão fazer esse procedimento pelo pano todinho. Vou soltar aqui o botão da linha. E aí? Aí, aqui novamente. Isso aqui vocês vão fazer até... Vou chegar aqui no... Vamos fazer no pano aqui, ó. Vou mostrar para vocês isso aqui, ó. O que eu vou fazer? Só que o meu é... Eu vou fazer meio branco. Eu estou só passando o passo a passo para vocês como fazer. Aí, aí. Uma, duas. Pronto. Vamos dar o exemplo. Vocês começaram aqui, né? Desse jeito aqui, ó. Que eu ensinei. Você deu a volta todinha no pano até chegar aqui. Pronto, menina. Chegou aqui no finalzinho, aí vocês vão fazer a mesma coisa. Uma, duas. Para percorrer essa parte aqui todinha do pano, ó. Ó. Continuou fazendo as duas correntinhas, ó. Uma, duas. Furo no pano aqui. Puxa. Uma, duas. Vem aqui no pano. Faz a mesma coisa, aí, ó. Aqui, ó. Uma, duas. Vem aqui e faz o ponto alto. Uma, duas. Vem aqui e puxa aqui e dá uma volta aqui. Faz um ponto alto. Vamos supor que vocês já deram a volta nesse ponto todinho. O que é que vocês vão fazer? Primeiro ponto alto aqui, ó. Vocês vão vir aqui pra dentro, ó. Desse espaço e dar um ponto baixo. Fazer uma, duas, três correntinhas. E vamos colocar quatro pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Vem aqui, ó. Pula esse aqui, esse espacinho, vem no próximo e faz um ponto baixo aqui. Pronto. Aí, uma, duas. Uma. Dentro do espaço, você vai botar quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Quatro. Pula aí esse espaço e vem pro próximo e faz a mesma cor, um ponto baixo. Uma, duas. Vem aqui pro meio e faz quatro pontos altos dentro do espaço. Dois. Três. Quatro. Quatro. Vem, pula esse, vem pro próximo e faz um ponto baixo. Aí, um, dois. Quatro pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Pula o espaço e vem pro próximo, ó. Olha como tá ficando, meninas. Esse procedimento aqui é esse aqui, ó. Que fica na parte de cima, né? Ó. Fiz aquele ponto todo nele. Aí, nessa parte de cima, eu fiz esse ponto aqui, ó. Vamos continuar lá um pouquinho pra você estar vendo. Tem gente que faz o pano de prato todo com esse bico aqui. Aqui, ó. Dentro do espaço tem uma. Duas. Três. Quatro. Vamos pular esse espaço e vamos pro próximo fazer um ponto baixo. Fica macio, ó. Uma, duas correntinhas dentro do mesmo espaço aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Sei que tem muita gente que já sabe fazer isso aqui, né? Mas, aqui no canal deve ter muita gente que sabe fazer. Mas, como minha amiga é iniciante, tá começando e quer começar com pano de prato. Ela pediu pra eu ensinar essa partezinha aqui. Depois, eu vou passar pra ela como fazer os outros bicos, fazer sainha, qualquer coisa. Eu trago um passo a passo de uma sainha. Assim que tiver um tempinho que eu ainda tenho que terminar o porta-agulha, né? Tenho que finalizar. Ele tá até aqui, ó. Ó. Já tá bem grande. Vou ter que tá passando passo a passo como costurar aqui e terminar. Aí, eu vou tá trazendo pra vocês, tá? E vamos continuar aqui. Aqui, duas. Três. Quatro. Vem aqui e faz um ponto baixo. Olha que lindo tá ficando. Deixa eu fazer mais uma vez. Bem pertinho pra vocês verem, ó. Uma, duas correntinhas. Aqui dentro a gente vai colocar quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E aqui, por aí, esse espaço aqui, ó. Vem pro próximo e faz um ponto baixo. Pronto, meninas. Por isso aqui, vocês conseguem fazer toda essa parte aqui de cima, né? Eu quero agradecer a vocês pelas mensagens de apoio pelo canal. Quero pedir pra vocês se inscreverem aí. Quem chegou de visita no meu canal, conheceu. Se gostou, se inscreva. Ativa o sininho aí pra tá recebendo as notificações. Porque assim que eu fizer os cinco mil inscritos e bater minha meta do YouTube, eu vou tá sorteando o kit dessa agulha, como eu já falei, né? E muito obrigado e até o próximo vídeo. E desculpa por não estar postando os vídeos, mas é porque como eu já expliquei no início, né? Mas logo, logo eu tô postando o vídeo do porta-agulha. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E desculpa por não estar postando o vídeo.